Quer ficar comigo? Você não se aborrece Quer ficar comigo? O sistema é 5S Quer ficar comigo? Você não se aborrece Quer ficar comigo? O sistema é 5S Saúde, sexo, suco, silêncio e sorte Saúde, você sabe, eu vou dizer como é que é Homem só tem saúde do lado de uma mulher Sexo, gostoso, todo dia, toda hora Se tu já esqueceu, vem que eu te mostro agora Suco na minha casa, tem de limão capeta E depois do almoço, tem suco de buceta Silêncio, não aperta minha mente Tu não me comanda, por favor nem tente Sorte é meu destino, sorte é meu caminho Se tu quer conhecer, vem que eu te ensino Quer ficar comigo? Você não se aborrece Quer ficar comigo? O sistema é 5S Quer ficar comigo? Você não se aborrece Quer ficar comigo? O sistema é 5S Saúde, você sabe, eu vou dizer como é que é Homem só tem saúde do lado de uma mulher Sexo, gostoso, todo dia, toda hora Se tu já esqueceu, vem que eu te mostro agora Suco na minha casa, tem de limão capeta E depois do almoço, tem suco de buceta Silêncio, não aperta minha mente Tu não me comanda, por favor nem tente Sorte é meu destino, sorte é meu caminho Se tu quer conhecer, vem que eu te ensino Boa Ai Tchau 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 Tchau